E a campanha para expressar a liberdade é o tema do Outro Olhar de hoje. A realização é do Centro Cultural Luiz Freire. Música Por que tudo é tão igual como as pessoas não são? Sempre é o mesmo sotaque quem dá a informação. E se alguém fala, ô gente, pode ver que é gozação. Pega o controle remoto, vai de botão em botão, procurando um bom debate ou uma contradição. Pense no troço difícil nessa rádio difusão. Agora liga teu rádio e presta bem atenção. Vai girar no pitoquinho, ouvindo cada canção. Duvido que tu encontre som da tua região. Se fosse ver de verdade como as coisas certas são, era só mudar de canal e ver outra versão. Seja do crime, do jogo e até da votação. Só que devia ter regra, não é brincadeira não. Garantia a todo mundo liberdade de expressão. Pelo menos é o que fala a nossa Constituição. Só que lá só tem artigo indicando a intenção. Ficam faltando as leis que garantam ao cidadão poder se comunicar e falar a sua razão. Essas leis tudo juntinha podem vir num papatão. O marco regulatório para a comunicação. Ah, quando o marco chegar, vai trazer transformação para a rádio comunitária. Vai mudar a legislação que é para o povo perseguido se livrar da opressão. Promover diversidade, fim da discriminação, de cor, de raça, etnia. De credo ou de geração. Mas se a gente não se mexe, espera tudo na mão, fica mais difícil de marco botar queixão. Não muda nada, nadinha, fica como tá então. Então, essa é a peleja pela comunicação. Mostrando a cara da gente cidadã em cidadão. Que junte ao marco da lei, trazendo transformação. Que junte ao marco da lei.